Olá, meus amores! Estou aqui com mais uma receitinha deliciosa pra vocês e hoje a gente vai estar fazendo um cupcake de morango. Gente, ele é um cupcake diferente, é um morango com brigadeiro, enfim, é um cupcake surpresa, tá? Vamos lá? Venham comigo! Trigo! Duas xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara e meia de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa decorante líquido, morangos pequenos, brigadeiro, chantilly, no liquidificador coloque os ovos, o óleo, acrescente o leite, o açúcar e bata por 3 minutos até que se misture tudo. Coloque em um botinho líquido, acrescente a farinha de trigo e vá mexendo sempre de baixo para cima, pessoal, até que se misture tudo. Acrescente o corante líquido, misture bem até que se misture tudo, acrescente o fermento e continue mexendo até chegar nessa consistência. Olha que massa linda! Coloque em forminhas de cupcake, assim, desse jeitinho, pessoal, não precisa encher. Agora, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos bater o chantilly, bata até que ele fique bem durinho, até chegar nesse ponto. Aqui está os bolinhos já assado, prontinho, os frios. Agora, a gente vai estar recheando eles. Corte dessa forma, a gente vai fazendo uma rodinha, tire esse tampinho de cima, reserve, acrescente o brigadeiro. Essa receitinha do brigadeiro, pessoal, tem no meu canal, tá? Fica maravilhoso. Coloque o morango, pode empurrar lá pra dentro até que ele fique bem lá embaixo, dessa forma. Corte um pedacinho do tampinho, passe mais um pouquinho de brigadeiro pra gente colar o tampinho do bolo em cima. Então, acrescente ele, ó, coloque assim, até ficar dessa forma. Agora, a gente vai estar confeitando com o chantilly. Eu coloquei no bico de confeiteiro, né, e vou confeitar ele com o chantilly dessa forma. Vocês podem estar fazendo do jeito que vocês quiserem. Coloque um morango em cima e aí você pode colocar confetes. Ficou dessa forma, pessoal. Olha que lindo! Fica delicioso, gente. Agora eu vou estar cortando pra vocês verem como ficou dentro o nosso cupcake surpresa. Olha, gente, que delícia. Hum, fica maravilhoso. Vocês podem estar fazendo com brigadeiro ou com qualquer outro tipo de creme também. Fica maravilhosa essa receita. E aí, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa delícia de cupcake. Gente, façam aí, vocês vão arrasar de vender eles, tá? E também pra gente comer, né? Nossa, é uma delícia. Às vezes é uma visita, a gente quer fazer algo diferente. Está aí uma receitinha deliciosa pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Aqueles que não são inscritos, tá? Tem um botãozinho logo aqui embaixo. É só clicar nele que vocês já estão inscritos, tá bom? Obrigada e até a próxima. Beijinhos!